Um outro assunto de destaque na política ontem foi a declaração do Augusto Aras que a CPI da Covid não apresentou provas. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por índio vendedor, Peter no pânico e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ninguém tem novidade. Todo mundo viu que a CPI não provou nada de nada ali. Ela falou um monte de coisa, levantou um monte de manchete de jornal, fez um monte de entrevistas bombásticas, depoimentos bombásticos. Aquela questão da Covaxin foi um tal de fulano disse que Beltrano falou, que ouviu falar, que alguém disse que não sei o que lá, que o cunhado do cachorro foi no aniversário e não sei o que lá e disse que ouviu falar alguém que teve corrupção. Aquela coisa que não tem lógica nenhuma. Isso não é prova, isso não quer dizer nada, na verdade. Disse-me-disse isso. E, no final das contas, não tinha nada de concreto ali. É só você ver os depoimentos ali. O que eles colocam ali é um monte de coisa, tipo, ah, porque o médico tal diz que tal remédio não funciona, não deveria ter sido usado. Ah, mas o outro médico defende que o médico use, tem o poder de decidir qual remédio usar e não sei o que lá. Um monte de coisa desse tipo. Mas o que é isso daí? Qual o crime aí? Qual é a ligação desse troço? É o que eu falei pra vocês. A CPI da Covid foi criada com o objetivo apenas de bater no governo, de criar manchete de jornal. Eles tinham a expectativa de que isso gerasse tanta impopularidade pra Bolsonaro que conseguisse derrubar ele ao longo do ano de 2021. Que eles conseguissem derrubar a popularidade dele a ponto de fazer um pedido de impeachment e esse impeachment passar e eles tirarem Bolsonaro. Só que não aconteceu isso por vários motivos, a gente já falou sobre eles aqui, principalmente porque a informação descentralizada e distribuída fez com que as pessoas tivessem acesso ao outro lado da coisa. Além de você ver aquelas notícias absolutamente tendenciosas da mídia tradicional, você tinha acesso ao que foi dito realmente na CPI. E daí você percebia o quão... não tinha nada ali, o quão vazio eram aqueles depoimentos. E no final das contas, é o que eu falei pra vocês, eles iam entregar um monte de coisa pra PGR, mas não ia sair nada dali porque não tem nada mesmo. Não tem o que o Aras fazer com aquilo. O próprio Tribunal Penal Internacional também fizeram aquela lambança não vamos apresentar no Tribunal Penal Internacional, porque crimes contra a humanidade, não sei o que lá, em poucas horas o tribunal fala olha só, a questão de Covid não é a nossa competência. porque é lógico, não tem nem cabimento, acusação de crime contra a humanidade, ah, porque não lidou direito com a pandemia. Que porra é essa? Não tem lógica isso daí, morreu gente no mundo todo, infelizmente, uma coisa muito triste de fato, aqui no Brasil morreu mais ou menos, se você pegar mortes por milhão, mais ou menos a mesma coisa que morreu. nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, em vários outros países, por aí, países grandes. Então, no final das contas, é uma besteira esse tipo de coisa, não tem crime nenhum ali, não tem nada lá, né? E o PGR, o Aras, ele sentou em cima daquilo, segundo ele, ele avaliou pra ver o que tinha ali, coisa e tal, mas no final das contas, segundo ele, ele recebeu um HD com 10 terabytes de informações, totalmente desconexas, sem nenhuma lógica, sem nenhum estruturamento, porque, veja, quando você faz um processo judicial, que você quer provar algo contra alguém, um artifício que muitos advogados usam é o artifício do volume, de você botar muitas informações, muitas provas e coisa e tal. Mas isso tem um limite, por quê? Porque se você exagera nisso daí, você cria um problema, que é o chamado afogar em documentos, document dump, despejo de documentos. Isso é um fato que é reconhecido, inclusive na jurisprudência brasileira, como cerceamento de defesa. Ou seja, lembra, um dos princípios do devido processo legal é que a parte que está sendo acusada deve ter o direito de se defender. Então, se a parte que está sendo acusada tem o direito de se defender, ela tem que saber do que ela está sendo acusada. Se você bota um HD com 10 terabytes de dados, meu amigo, ninguém consegue analisar 10 terabytes de dados. 10 terabytes de dados é uma biblioteca inteira, são milhares de livros, é coisa demais, ninguém consegue humanamente passar 10 terabytes de dados para ver o que tem ali de realmente de acusação e coisa e tal. Então, isso é considerado cerceamento de defesa. Em processos civis, quem faz isso é punido, recebe multa, esse negócio de despejo de documento. Se você tem um caso, se você tem um argumento, você constrói esse argumento. Você diz, olha só, Bolsonaro poderia ter comprado a vacina no dia tal, ele não comprou, comprou no dia tal, e por isso eu acho que ele foi omisso. É um argumento. Isso você pode fazer com o quê? Com poucas páginas você faz isso. E Bolsonaro pode se defender perfeitamente. Agora, quando você gera um HD com 10 terabytes de informação, não tem como se defender disso. Não dá tempo de você ler essas informações todas. Então, isso viola o devido processo legal. E basicamente foi isso que o Augusto Aras falou, que não tem provas ali, 10 terabytes de informações desconexas e desorganizadas, nada que tivesse ali um condão de acusação séria, uma ligação de lógica. Olha, ele fez isso, depois fez isso, depois fez isso, e, portanto, isso é um crime. E aí, manter a validade da prova para evitar nulidades processuais venham a resultar em impunidade, como aconteceu recentemente em vários processos. Ou seja, no final das contas, ele está dizendo aqui, em última análise, ele até fez petições para tentar manter a investigação e coisa e tal, mas o que ele está dizendo em última análise é o seguinte, não tem como fazer um caso em cima disso, porque isso seria document dump, despejo de documentos. isso não teria futuro de qualquer forma, isso é uma acusação inválida. Se o cara tem um caso, ele não precisa de 10 terabytes para comprovar o caso dele, ele pode até botar informações auxiliares, mas ele tem que ter uma linha de argumentação, ele tem que ter um documento descrevendo exatamente qual é a acusação que ele está fazendo. Então, no final das contas, é isso daí. Não tem nenhuma validade essa coisa da CPI da Covid, o que não é novidade nenhuma para a gente. A gente já sabia que isso não ia dar em nada, o objetivo da CPI da Covid era conseguir o impeachment, no momento que ela não conseguiu o impeachment, só sobraram três palhaços lá, chateados, brigando estridentemente. Ai, que o Tribunal Penal Internacional não aceitou nosso relatório. Ai, que o Aras não está querendo acusar o presidente. Não sei o que é lá, sem nenhuma lógica. Não tem nada aí, a gente sabe disso. É uma pena que não tenha punição para esses casos, porque esses caras, três palhaços, que fizeram um monte de merda, gastaram tempo, gastaram dinheiro, acusaram um monte de gente de forma leviana, causaram embaraços para empresas, simplesmente porque eram, de alguma forma, associadas a Bolsonaro, e no final das contas, não chegaram a lugar nenhum. Tinha que ter uma punição para esse pessoal. Eu ainda espero que, no caso do Randolph e do Omar Aziz, que, pelo menos, eles não sejam reeleitos. Já é uma forma de punição desses caras. O Renan Calheiros ainda tem mais quatro anos no Senado, mas tomara também que ele perca a cadeira dele, pelo menos, daqui a quatro anos. Esse pessoal tinha que ser punido, de alguma forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.